Nós já vimos o Gantt de atividade, vimos o Gantt de recurso, agora vamos ver o Gantt de materiais. Botão do menu, procurando material Gantt e aqui com o Ctrl eu consigo acessar uma nova janela. Nível 1, nível 1 é o projeto, e eu tenho vários materiais ligados a esse projeto. É claro, tem material que eu usei e eventualmente pode aparecer material e eu não usei, então ele não será passível de uma expansão. A expansão mostra onde eu usei a água e se eu identifiquei bem todas as minhas atividades, eu vou entender aonde eu usei a água. Pavimento 1, bloco A para transporte, pavimento 1, bloco F para montar, eu usei água em vários lugares, em quantidades diferentes. E eu preciso fazer um modo, esse modo depois você vai precisar construir, tem código, nome e aqui não é quantidade, aqui o campo é consumption. Vamos ver aqui, mostrar colunas, material consumption, já tem um grupinho, todos os campos e aqui eu tenho grupinhos básicos, grupinhos de materiais e grupinhos de outras coisas. Só para ficar mais fácil você achar, aqui você não tem quantidade, aqui você tem consumption. Então o consumo está aqui. Vamos dar uma olhada que tem água entrando, mas isso aqui não é consumption, isso aqui é supply. Deixa eu ver se aparece supply aqui, supply remaining. Opa! Então, existe consumption positivo e existe supply negativo. Então no seu modo, precisa ter essas duas, como é que fala isso? Essas duas colunas aqui, consumption e supply. Supply, fornecimento, consumption, consumo. E aqui eu tenho água 1, água 2, eu acho que isso veio do meu aporte logístico, mas não está bem descrito. De repente você precisa pensar como é que ficaria bem descrito, aporte, água 1. Claro que você não vai poder escrever aqui, porque isso aqui é a referência de onde eu usei água. Aqui você está buscando uma coisa que já existe, você não vai escrever, porque isso não é a coisa, isso é a referência da coisa que já existe. Botão direito, todo projeto, e eu vejo que eu uso água de montão aqui, muita água, do início ao fim. E não tem água vermelha, como nós tivemos recursos vermelhos, simplesmente porque são materiais que ficam, não são materiais que podem ser reutilizados, desculpa, não são recursos que podem ser reutilizados como equipamentos e mão de obras. A água usou, gastou, a água usou, ficou. A única diferença é um recurso que a gente pode simular chamado um tag, um passe, um voucher, que é um material, um recurso que você dá, é utilizado e depois é devolvido. Não é uma pessoa nem um equipamento, mas é um recurso, um modelo de recurso. Então aqui o nosso gante de material mostra material. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Diesel o tempo todo, água o tempo todo, grama só durante o tempo que eu uso a grama. Então se eu tivesse que tomar cuidado com a grama, eu avisaria aos cuidadores de grama que eles têm que ficar espertos em abril e maio. Por outro lado, aquele que toma conta de água tem que ficar esperto o tempo todo. Tomar conta do material, do equipamento a ser instalado. Isso faz parte do trabalho de uma obra ou de um projeto. Claro que não é da gestão do gerente, do engenheiro, mas é da gestão de algum setor da organização que apoia o projeto. Aqui eu vejo que o bloco A, ele é usado aqui e depois para e é usado aqui. Então se eu tivesse alguma logística de acomodação, disposição, liberação de bloco A, B, C, eu estaria usando esses elementos para mostrar para os nossos participantes colaboradores. Tem aqui material hidráulico, parece que o material hidráulico, elétrico e civil, eles acontecem em períodos que devem ser de montagem. E aqui estamos com os gargalos, os gargalos não, os estrangulamentos das barrinhas que mostram que não tem uso nesse momento. No caso dos recursos humanos e equipamentos, aqui não tem uso nesse momento. Aqui não tem a manipulação do objeto nesse momento. Então vamos ver que a água que eu gosto muito, tem muito lugar que usa água. E eu poderia fazer aqui um gráfico de água. Não adianta pedir em cima do elemento água o diesel, porque ele não tem essa informação nessa linha. Então não vai poder mostrar. Água acumulada. Vamos ver. Por semana. E aí, mas ficou negativo. É porque é consumido. Então deixa eu ver aqui novamente. Parâmetro. Avança. Show. Revenue as positive. Nós queremos mostrar que a entrada é positiva e a saída é negativa. Nesse caso aqui, já está automaticamente mostrando que a água está sendo consumida. Mas espera aí. Tem água entrando e água saindo. Olha aqui. Tem água entrando e tem água saindo. Parece que esse resultado aqui é o balanço das águas. Eu vou colocar isso aqui com um tamanho menor. E não vou colocar valores, não. Eu vou pedir aqui novamente, botão direito, diagrama, material, água, consumo e material, água, entrada. Eu vou deixar só o consumo. Ai, meu Deus. Veio de novo acumulado. Semana por semana. Um tamanho pequeno. Para não ficar muito difícil de ver. 200. Agora eu vou mostrar a água aqui. Não é consumo. É a água que entra. Vamos ver se vai dar certo. Está muito grande. Então eu vou colocar o tamanho 200. Então eu estou vendo aqui, simultaneamente, só da água. Supply. Consumption. Fornecimento. Consumo. E quando eu bati na água, veio o balanço. Se eu tivesse algum problema de fornecimento e uso, como aconteceu com o diesel, você ia ver. Calculando. Se eu calcular, levando em conta falta de recursos humanos, o perfil mudou, mas o nosso problema, nós não temos problema de água, então não temos problema de água. Então vamos terminar com o saldo, vamos terminar com o saldo 73 mil litros. É claro que com essa informação, o setor de suprimentos vai pensar. Por que comprarei 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil? Posso comprar 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 18 mil, 15 mil, 10 mil. Assim eu atendo as necessidades e o meu saldo final de água, meu estoque final de água não seria 73 mil litros. Esse planejamento de aporte, de compra de água que nós colocamos, e aqui eu falei 20 mil, 20 mil, ele poderia ser apenas orientativo. A capacidade do fornecedor é 20 mil, simulamos o nosso trabalho e dizemos, olha, nós não precisamos de 20 mil, nós precisamos dessa quantidade em azul. Então é só pedir água nesse nível em azul. E o saldo aqui de 30 mil mostra que a gente pode manter os nossos pedidos menor que 20 mil. E as simulações vão permitir que você informe ao pessoal de suprimentos, quanto comprar, em que momento comprar. Existem outros recursos na ferramenta que dizem qual é a melhor quantidade de compra e que momento é. Mas o nosso curso é para estudantes e nós temos um escopo a cumprir, nós temos um trabalho a cumprir. Esse é o cronograma de materiais que nós estamos vendo no gante de materiais. Nós temos o gante de atividades, nós temos o gante de recursos e temos o gante de atividade, recursos e de materiais. Ou seja, você tem condição, nessa ferramenta, de apresentar os dados que você recolhe por conta daquelas informações que você apresentou. E todas as informações que nós estamos escolhendo agora é porque nós já sabemos o que fazer da unidade 1 quando programamos acontecer na unidade 2 de modo possível e agora na unidade 3 com os recursos alocados. Agora na unidade 4 a gente consegue muita informação para administrar a obra, planejar a obra e apoiar os setores de contratação, os setores de suprimento, os setores financeiros.